Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho vem da parte de Deus Tudo que eu tenho vem do Senhor Nada vem de mim porque nada sou Tudo que eu tenho é tudo, tudo vai Tudo que eu tenho vem da parte de Deus Tudo que eu tenho vem do Senhor Nada vem de mim porque nada sou Toda a minha cruz foi Ele quem me deu Toda a minha história foi Ele quem escreveu Vou eu naquela cruz pra me salvar Pois com Ele minha vida não vou parar de caminhar Tudo que eu tenho é tudo do Pai Tudo que eu tenho vem da parte de Deus Tudo que eu tenho vem do Senhor Nada vem de mim porque nada sou Tudo que eu tenho vem do Senhor Tudo que eu tenho é tudo do Pai Tudo que eu tenho vem da parte de Deus Tudo que eu tenho vem do Senhor Nada vem do Senhor Nada vem de mim porque nada sou Tudo que eu tenho é tudo do Pai Tudo que eu tenho vem 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 da parte de Deus Nada de mim, porque nada sou Nada sou Uma intimidade, uma amizade Verdadeira com mim Uma intimidade, uma amizade Verdadeira com o Senhor Jesus Quando você dobra o joelho E põe a face no chão Começando com o Senhor Jesus Ele é o amigo fiel E nunca te desafará Não, não te deixa só É por isto que eu adoro É por isto que eu vou Agradeço ao Senhor Jesus Eu quero mais graça Quero mais graça Quero mais graça Quero mais graça Uma intimidade, uma amizade Verdadeira com mim Uma intimidade, uma amizade Verdadeira com o Senhor Jesus Eu quero mais graça Quero mais graça Quero mais graça Uma intimidade, uma amizade Verdadeira com o Senhor Uma intimidade, uma amizade Verdadeira com o Senhor Jesus Uma intimidade, uma amizade Verdadeira com o Senhor Jesus Uma intimidade, uma amizade Verdadeira com o Senhor Jesus Amém. Em meio ao deserto, mas eu consegui vencer, em meio às dificuldades, eu consegui atravessar, Deus escolheu você pra ir, fora junto com a igreja e se unir, e o que passou já não importa mais, você é tão especial, na terra você é o fã, e Deus escolheu pra ele seguir, vamos seguir em frente, sem olhar pra trás, o Senhor tem o melhor pra te dar, Vamos cantar, vamos cantar, que as coisas perto de Deus vai passar, vai passar. Amém. 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 Eu vim aqui pra te adorar Senhor, um digno Senhor que te louvou. Eu vim aqui pra te adorar Senhor, um digno Senhor que te louvou. Um digno Senhor que te louvou. Um digno Senhor que te louvou. Amor de Deus é infinito. Amor de Deus não tem limite. Não existe nada nesse mundo que possa comparar. O amor, uma tarde vai, que faz. Amor, aperta o passado. Ambos corações, ambos mirados. Ele cura as feridas que o tempo deixou. Como o coração do pecador. Amor sem fim. E desse amor na vida não odeia. Perdoa a alma que faz todas barreiras. E a desunião. Amor sem fim. É como um rio que nunca para de chorar. É como um rio que nunca para de chorar. Não sei que nunca para de correr. É como um rio que nunca para de chorar. É como um rio que nunca para de chorar. É como um rio que nunca para de chorar. Amor sem rio É como um rio que nunca para de ir Não seca nunca para de correr Verdadeiro amor É o amor de Deus Verdadeiro amor É o amor de Deus Verdadeiro amor É o amor de Deus A tua palavra, Senhor, veio pra respirir Veio pra fortalecer Veio pra me corrigir Entrou no meu coração Invadiu meu ser Não existe outra coisa Hoje não existe importante Que me ajuda a viver Venho Venho Sei que sou falho De misericórdia não sou Merecedor Mas eu aqui estou Aqui estou Vem, Senhor Derruba teu poder Eu quero seguir Achando a vida Não é o fim Vem, Senhor Me ajuda a vencer Sei que nesse caminhão Tá difícil de seguir Vem, meu Deus As vezes quando vejo As coisas tão difíceis As coisas tão difíceis Com o menino espioso E pesinhos para atrapalhar Tanta corrupção Tanta de sonhar Tanta de sonhar Mas isto não vai fazer parar O Senhor O Senhor me ensinou Como lá nos pré-jeitar Vem, Senhor Na alma teu poder Eu quero sentir A chama vive É meu viver Vem, Senhor Me ajuda a vencer Sei que nesse caminhão É difícil de seguir Vem, meu Deus Vem, Senhor Derruba teu poder Eu quero sentir A chama vive É meu viver Vem, Senhor Me ajuda a vencer Sei que nesse caminhão É difícil de seguir Vem, meu Deus 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 Crente tem dono Não adianta o inimigo Contra-te se levantar Não adianta ele tentar Envergonhar E quando ele se levanta E quando ele se levanta É pra cair Crente tem dono Crente tem dono Crente tem dono E toda voz contrária Para te Deixa animar Falando pra você Que está na onda Caralho Dizendo E o dia mais Você vai conseguir Isso não é a voz de Deus Ele fala pra você Tudo que vai Ele te diz Meu filho Eu estou contigo Tudo isso Porque a tua vitória Está perto de chegar E aí, ó Responde em mim Pra saber que sou eu Mesmo que falo contigo Estou contigo Não avisarei Não avisarei Eu estou contigo E sempre vou continuar Isso não é a voz de Deus O meu Deus fala Pra você Continuar Ele te diz Meu filho Eu estou contigo Tudo isso Porque a tua vitória Está perto de chegar Vigia e ouro E faz prova de mim Pra saber que sou eu Mesmo que falo contigo Eu estou contigo Não desalime Eu estou contigo E sempre vou continuar Se não é a voz de Deus O meu Deus fala Pra você Continuar Ele te diz Meu filho Eu estou contigo Tudo isso Porque a tua vitória Está perto de chegar Vigia e ouro Vigia e ouro Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Amém. 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 Cristo vive em mim. Só Jesus que te conhece. Só Jesus que perdoou. Fez em você uma nova história. Deu nova vida e te salvou. E agora está com você. Nem o que vier você vai vencer. Porque Cristo vive em você. Cristo vive em mim. 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 Cristo é feliz.